Em Manaus, os meus atendimentos em Manaus, eles são quinzenal, entendeu? Eu atendo dia 5 e dia 21. O local onde eu atendo, eu atendo em parceria com o ISMA, né? Que é uma instituição aqui no Amazonas que ajuda as mulheres, ajuda as pessoas carentes. Então a gente tem uma parceria com o Instituto ISMA. E o que acontece? A cada 15 dias, nós estamos lá realizando exames, reconsultas com as pessoas que estão ali em tratamento, atendendo os novos que estão em tratamento. E entra sempre aquele princípio de um indicar para o outro. Então muita gente vem porque um indica para o outro. E o endereço aqui em Manaus, que muita gente precisa saber onde é, é na rua Lírio Branco, número 18, no Parque das Gaças. Ali próximo onde era o Chapéu Goiano, entendeu? É ali nas proximidades ali. E ali, o que é que acontece? A pessoa que agenda para nós, a Adriane, que faz os agendamentos, eu passo o contato da Adriane, a Adriane manda o localizador. Então, quem quer fazer exames comigo, quem está assistindo, vai assistir pelo YouTube, pelo Facebook, vocês entrem em contato aqui pelo número, tá? O meu número, 92-994-40-1806. Aí eu passo para vocês o contato da Adriane, você faz o seu agendamento e ela vai mandar as coordenadas para você, vai mandar o localizador, para ficar fácil, né? A pessoa nos encontrar e seguir direitinho o padrão, iniciar um tratamento natural, 100% natural comigo, tá? E você ali cuidar da sua saúde. Então, estou esperando a todos que estão a nos ouvir, nos acompanhar pela internet também, tá? Dizer que sempre é uma honra participar do programa de vocês, né? Estar aqui com vocês. São muitas pessoas que ouvem a programação, que estão juntos aqui na programação, ouvindo, né? Nós somos parceiros há um bom tempo e por isso que muitas pessoas vêm, né? Devido ao trabalho de vocês também, que estão anunciando aqui o nosso trabalho. Em Coari, em região, e sempre que assim eu posso, eu venho aqui para falar do nosso trabalho, né? Que tem sido uma maravilha. Aqui em Coari, nós estamos realizando os nossos trabalhos na OSC Habitari, né? A OSC Habitari fica ali próximo ao hospital, no Poço do Vani, aos altos do Poço do Vani, tá? Quem é de Coari aqui sabe muito bem onde é que é. E é só ir até lá, né? Em Coari, nossos atendimentos é dia 26, 27, 28 e em Tefé, 29 e 30, às vezes até o dia 30 e 1. Então, essas são aí as datas que a gente atende nessa região. Lembrando, né, que também eu vou colocar aqui o vídeo na internet, a gente atende também em Altazes. Em Altazes, a gente está tendo uma mudança aí na data, porque anteriormente eu atendia dia 3 e dia 4 em Altazes. Entendeu? Mas nesse período eu não atendi a Tefé, então a partir do momento que eu passei a atender Tefé, ficou praticamente impossível de atender nessas datas. Então, as datas que eu atendo agora em Altazes é dia 6 e dia 7, né? E os agendamentos é através do meu amigo Zaqueu Alzier. Também eu atendo na cidade de Manakiri, Manakiri é dia 14, dia 15, dia 16, dependendo da agenda a gente vai até dia 17, dia 18, né? Então, a gente está ali atendendo na cidade de Manakiri. Em Manakapuru, que é onde eu moro, eu atendo dia 9 e dia 10, todos os meses a gente está atendendo aí nesses locais, tá pessoal? E dia 24, dia 24, eu estou atendendo na cidade de Anamã. Dias 11 e 12, eu atendo em Beruri. E dias 25, a gente atende em Anuri, né? E aí vem o final do mês, que essas datas daqui, dia 26 ao dia 30, dia 31, é Coari e Tefé. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto